Oi gente, por aqui Ramon Rodrigues, tá no ar mais um Drop Sonora e tá na hora da vinheta mais conhecida das internet intergaláctica, meu filho. Roda aí! Cês pensam que é só artista internacional que lança álbum de Natal nessa época, né? Nesse fim de ano? Não! O sambista Dudu Nobre lançou o álbum Cavaco de Natal com sete faixas. É um álbum instrumental em que ele toca no cavaquinho clássicos do Natal, como Ave Maria, que já havia sido gravada dessa forma pelo Jorge Aragão, Noite Feliz, Jingle Bell e muitos outros. A gente destaca aqui também uma versão para a música A Paz, de Gilberto Gil, que o Dudu Nobre fez pra esse álbum. O link pra você ouvir o trabalho todinho tá na descrição do nosso vídeo, vale a pena conferir. Falando agora do cantor e ator Mikael Borges, que já mudou seu nome artístico pra Mika, agora mudou de novo pra Mikael, e ele lançou o lyric video da música A Noite Toda. É o primeiro single dele dessa nova era, na carreira dele, digamos assim. E como ele agora está sendo empresariado pela Anitta, muitas ideias, muitas jogadas de marketing estão sendo planejadas pra ele, inclusive a gravação de um clipe. O clipe da música já foi gravado, e segundo uma entrevista exclusiva para o portal Popline, Mikael disse que o vídeo vai contar duas histórias em um vídeo só. A gente já tá curiosíssimo pra saber, mas o link do lyric video da música A Noite Toda tá na descrição do nosso vídeo, e o clipe vai ser lançado em breve. Vamos ficar de olho. De Mikael pra Rashid, o rapper lançou nas plataformas digitais o mais novo single dele, chamado Química, a música vai estar no álbum que vai se chamar Crise, e que vai ser lançado em janeiro de 2018. Química é a faixa mais pop e mais romântica do álbum, e o link pra você ouvir a música e ver o clipe também, o clipe já foi lançado, tá incrível. O link tá na descrição, e o álbum completão, o Crise, vai ser lançado em janeiro. Vamos ficar ligados. Encerrando o programa de hoje falando de um lançamento extraordinário que aconteceu ontem, domingo, e foi extraordinário porque é de ninguém menos que Cassia Heller, a saudosa Cassia Heller, né? Lançaram por ela um single inédito chamado Chocante. É uma música do Eduardo Ducec, que foi gravada por ele originalmente, mas que foi cantada pela Cassia Heller no musical Gigolos, que foi apresentado nos anos 80, em Brasília, quando a Cassia era cantora e atriz de musicais por lá. O link pra você ouvir a música cantada por Cassia tá na descrição do Drop Sonora, e o lançamento foi feito ontem, porque ontem, dia 10 de dezembro, Cassia completaria 55 anos de vida. Saudades da Cassia, viu? E esse foi mais um Drop Sonora. Siga o Sonora 2.0 nas redes sociais, e fiquem ligados em tudo que postarmos por lá, entre notícias, memes, links, os nossos próprios programas, e muito mais. Me sigam também nas redes sociais, tá tudo passando aí embaixo, caso você queira acompanhar um pouco mais da minha rotina fora do Sonora. E se inscreve aí no nosso canal, dê aquele joinha que a gente ama, divulgue pros amigos pra eles conhecerem o nosso trabalho, que você já assiste, que você já acompanha. E olha, nessa quarta-feira, a gente vai fazer uma retrospectiva só nossa. Em 2017, a gente produziu conteúdo o suficiente pra poder fazer uma retrospectiva só nossa. Eu e João Machado vamos enumerar aqui os vídeos mais importantes, os vídeos mais legais que a gente produziu esse ano, e a gente espera você pra acompanhar aí o programa que a gente preparou com muito carinho, tá? Um beijo e até a próxima!